Bom dia gente! Um ótimo dia pra você que está aqui acompanhando o programa da comunidade. Vai ficar conosco durante uma hora e meia. Um ótimo dia pra você que já está planejando ligar, pra mandar seu recado, pra fazer sua denúncia e pra participar do nosso agora premiado 3307-3951-3307-3952. Eu quero logo abrir esse programa mandando um beijo pra distribuidora Lopes, porque o Bira está aqui de olho na minha perpendicular. Pega ali o Bira, pega o Bira ali. Hoje tem entrega, né Bira? Fechamento de promoção e todo o Sazon aqui representado pela distribuidora Lopes. Está ali o nosso querido Bira e toda a equipe. Ninguém vai mostrar o Bira? Égua, gente. Vocês, Deus me livre. Está ali, maninho. Não vai mostrar não? Tá bom, daqui a pouco ele vai entrar. E ele trouxe a triste notícia de que ninguém trouxe o meu canhão, né Bira? Esqueceram, né? Dessa vez quem não me deu moral foram vocês. Quem foi que esqueceu? Pra eu não mandar beijo pra ele? Quem foi que esqueceu pra eu não mandar beijo pra ele? Não vou mandar beijo. Vou mandar beijo. Está ali, ó Bira, ali ó. Vou mandar beijo só pro Divaldo, porque tem que mandar beijo pro seu Divaldo, né? Tem que mandar, a gente não pode deixar de mandar beijo para o Seu Givaldo Beijo para a Lene também, né? Clécio? O Clédson, beijo para o Clédson E eu vou mandar um beijo para a Lene Porque a Lene aqui faz cair, né? Lene! Beijo, peixinho, coração explode para a Lene! Um grande beijo para todo mundo que acompanha o programa da comunidade Todo mundo da Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro Sul, Zona Centro Oeste Zona Leste Todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade Todo mundo que para para mandar aquele beijinho, peixinho, coração explode Todo mundo do nosso WhatsApp que não perde um programa da comunidade E além de não perder o programa da comunidade Sempre pede aqueles beijos especiais Quando não pede, manda Manda beijo especial E o vídeo de hoje O vídeo de hoje é dos amigos do Walter Frota Porque Walter Frota quando sai, Walter Frota faz muita amizade Walter Frota foi a um açougue lá na Cachoeirinha Mário e Romenilson Esses são os nomes das duas figuras As duas figuras que não perdem um programa da comunidade E adoram meu peixinho, meu beijo peixinho, coração explode Vejam o que foi que eles aprontaram O beijo deles é original Original Originalíssimo Eu acho que o beijo deles é muito melhor do que o meu Porque no beijo deles tem peixe e tudo Corta aqui para o Carlinhos Cris Vamos colocar aqui o beijo do Romenilson e do Mário Lá do açougue onde o Walter Frota pendura as compras dele Põe aqui na tela para mim Oi Márcio, meu nome é Mário Oi sim Olá menino, foi lá Olha aí, Márcio, um beijão para você Beijo o tambaqui Beijo o tambaqui Ele beijou o tambaqui Ele beijou o tambaqui Mário, meu filho, você é um espetáculo Você não dorme do ponto Você realmente beijou o tambaqui E é ótimo E o Walter, a Ingrid que está à frente do programa Diz que o Walter comprou esse peixe beijado Agora, melhor que o meu beijo peixinho, coração explode Só o beijo bodó Como que seria um beijo bodó original, Carlinhos? Como seria, Carlinhos, esse beijo bodó original? Me conta aí É O meu beijo é o beijo original Porque é feito pelo seu Carlinhos É É o beijo bodó desentupidor de pia Porque tem um desentupidor de pia lá no meio, né? Do beijo bodó Agora, para o Mário fazer o teu beijo Ele vai ter que beijar um bodó, né, Carlinhos? Oi? Para o Mário fazer o teu beijo Ele vai ter que beijar um bodó E não o tambaqui Como ele beijou o meu aqui, né? Exatamente Beijar o bodó, né? Mário, está lançado o desafio do Mário Mário, ninguém pergunta que Mário Não ouse perguntar que Mário O Mário lá do açougue Mário, te desafio Desafio-te A fazer um beijo bodózinho Se vira negão E arruma um bodó azul Vamos lá mandar beijo Peixinho Coração Explode Para esse pessoal Show de bola lá do açougue Onde o Walter Frota Fia a carne dele Fia o peixe Fia a carne, essas coisas Tá o Rui Quando eu mando um beijo assim Que a câmera treme mais ou menos É o Rui Que está lá na responsabilidade da câmera Tá? Só para avisar para vocês Né, Rui? Tu olha essa aqui, hein, Rui Tu olha essa aí Ele vira para mim e fala Trabalha aí, menina Se preocupa com o teu negócio aí Deixa o meu Só pode, olha aqui Vem cá hoje Não mostra isso É de suor essa toalha? O policiante está esperando lá Ai, estou de ser É para enxugar a tua careca Não Não, não É para É para limpar a câmera É É para limpar a câmera Não é toalha de mocura não Essa toalha aqui, né Não é toalha da mocura não, né Ai, graças a Deus Tá difícil Meu Deus Eu tenho que lavar minha mão Aí ele vira e fala Trabalha aí no teu negócio aí Faz teu serviço Para de se preocupar com o meu Quero mandar um beijo para o Wallace Que está aqui assistindo o programa também Um beijo, ó Foi lá, ó Ficou firme lá naquele domingo de eleição Vamos lá Vamos voltar ao programa Vamos voltar ao programa Porque o programa exige que eu fale Do Da Carol Beauty Center Vale presente no valor de 100 reais Da Carol Beauty Center Onde lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Eu já estou te dando a dica Já desde já Desde agora Lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Carol Beauty Center Tem que falar isso Quando eu disser alô Porque são 100 reais lá na Carol Beauty Center Carol Beauty Center Onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Ok? Vamos ver o VT? Roda o VT aí Salão de beleza Carol Beauty Center Onde você transforma o seu visual Trabalhamos com serviços de cabelos em geral Feminino e masculino Manicure e pedicure Designers de sobrancelhas Maquiagem e muito mais Aceitamos todos os cartões de crédito Uma equipe capacitada espera por você Porque lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Carol Beauty Center Conjunto João Bosco São José Galeria Carrefour Ponta Negra 32390515 E 3343009 Pra que esse monte de retorno, Ricardo? Credo, Ricardo Eu ainda tô aqui impressionada com Olha, gente Ontem teve ganhador do nosso Agora premiado Foi a Lucy Vanja Foi um bolo mega maluco Um grande beijo pro Salustiano e pra Verônica Olha aí a Lucy Vanja Recebendo o bolo dela A Lucy Vanja Isso aí, gente A Lucy Vanja estava extravasando de alegria Ela tava muito feliz Ela só não conseguiu demonstrar Porque ela é uma pessoa extremamente séria Ela tava assim com meio sorriso Assim nos cantinhos Não, olha, o que que tu tá fazendo do lado da cesta Da distribuidora Do Mercadinho São José? Sai daí Ela que tá querendo roubar os iogurtes E a Lucy Vanja que não dorme no ponto Ela recebe o bolo e manda a foto Comendo o bolo com a família toda Aí ela tá aí na casa dela, né? Aí ela extravasou Morta de alegre Feliz da vida Né, Lucy Vanja? Tô só de olho, hein? Um grande beijo pra todo mundo Porque a Lucy Vanja disse Bolo da vovó Tereza Hoje, o nosso agora premiado Eita, esse é o Luan que arruma a gente Luan, olha aí Luan Tu tá no ar Luan Ô Luan Olha a cara do Luan Olha a cara do Luan Ele veio retocar minha maquilagem Eita Ele veio retocar minha maquilagem, né Luan? Calma aí Luan Tu já entra já já O Luan O Luan veio ver o Rudy Que é? Que bom, gente É mais ou menos por aí, tá? Gente, olha só Não se esquecem Carol Beauty Center Onde o lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Tá pronto aí o destaque A gente pode falar com o pessoal Que tá aí em casa E principalmente dizer aí O que nós preparamos No programa de hoje Você já sabe que hoje tem entrega Sazon da promoção aí Do mês de setembro E já tem lançamento também Da promoção de outubro Presta atenção Que é outubro é mês das crianças Vai ter muita coisa legal Hoje aqui, viu minha gente? 3307-3951 E 3307-3952 São os nossos telefones Pra você manter contato conosco Ligar, fazer sua denúncia E o nosso WhatsApp Também tá lá Sob o comando Do Josemar Nosso Organizer Media 99153-7959 Mas agora Vamos trazer pra você O que nós preparamos No programa de hoje 11 horas e 9 minutos A gente vai trazer pra você O primeiro destaque Incêndio destrói 15 casas Na zona sul da capital Duas pessoas ficam feridas E famílias Perdem tudo Olha só a proporção A proporção Desse incêndio 15 casas Foram atingidas Pelo incêndio É destaque de polícia É destaque de ocorrências Dessas últimas horas Aqui no nosso programa Da comunidade E não acaba aí não A gente tem também A Ingrid tá me trazendo agora Que tem uma atualização Da defesa civil Que foram quantas casas Ingrid Com perda total Né? Das 15 7 casas Foi perda total 7 casas A gente vai trazer destaque Pra você que tá aí Acompanhando o programa Da comunidade Tem ronda policial No programa de hoje Idoso de 62 anos É degolado Dentro da casa dele Na zona oeste De Manaus A suspeita É que o crime Tenha sido Vingança A gente vai trazer Esse destaque E essas primeiras impressões Da polícia Nas investigações De mais esse homicídio Que aconteceu Na zona oeste Da cidade E mais Aqui Já aqui Na zona central Da cidade Homem é encontrado Morto no Santo Agostinho Ou melhor Também na zona oeste Da capital A polícia suspeita De crime de execução Gente Muitas mortes Muitas mortes Nessa noite Infelizmente E é destaque Que a gente traz Aqui no programa Da comunidade Direto de Parintins Tadeu de Souza Traz as notícias Da ilha Os destaques Lá Da nossa querida Parintins Com Tadeu de Souza E ainda Ameniza a notícia Dia das crianças Promete aquecer As vendas Logistas Apostam em promoções E vendas a crédito 11 horas e 11 minutos O programa da comunidade Desta terça-feira Já começou A gente vai para o intervalo E volta já já Desta terça-feira Desta terça-feira Desta terça-feira